Noruega Guitarra e Barba, fala galera, tamo de volta! Nesse vídeo, as salas de drogas na Dinamarca. Eu vi esse vídeo ontem também no Facebook. Muito interessante que na Dinamarca as pessoas que usam drogas mais pesadas tem acesso a essa sala, não vão ser presas e não vão estar expostas às condições que não são oferecidas em outros lugares, ok? Então, por exemplo, será que isso é uma coisa boa ou ruim? Igor, eu pessoalmente penso que é uma coisa boa. O camarada que está usando heroína ou alguma coisa mais pesada está numa sala em vez de estar no meio da rua, se injetando. Isso não acontece aqui na Noruega, certo? A Dinamarca é um país mais liberal do que a Noruega, muito mais liberal do que a Noruega. Em vários termos, incluindo esses termos de drogas. A Noruega é um país muito conservador nesse ponto. E é muito criminalizado por aqui. Então, o que acontece é que o pessoal que usa essas drogas, eles vão continuar usando. Tá certo? Não importa se é proibido. Possivelmente vão até usar mais, né? Mas eles têm que se esconder. E aí tem todo um sistema, né? E você está, às vezes, andando numa parte legal da cidade, mas ali tem uma pontezinha, alguma coisa. E você vê que tem um cara ali escondido, injetando. Então, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque às vezes é uma área mais cheia da cidade. Então, você fica, assim, com o aspecto meio esquisito. O pessoal vai usar de uma forma ou de outra. Melhor que tenha uma sala pra eles usarem. Eles estão lá, estão seguros, eles se sentem bem. E nesse vídeo, que eu vou deixar o link na descrição, você vê que, inclusive, o cara que está lá usando droga é um cara muito bem educado. O cara fala inglês perfeitamente, certo? Além do dinamarquês. Então, são coisas que acontecem, às vezes, com qualquer pessoa. Acaba caindo no mundo desse de perdição. E a gente tem que ajudar mesmo. Não adianta só repreender. Tem que dar alguma forma de força. Esse é o meu ponto de vista. Então, aí, está aí. Vantagem de ter uma sala dessa pra drogas, né? De acordo com o meu pensamento. Em primeiro lugar, você não vai ter gente na rua usando drogas. Então, não tem ninguém ali injetando uma seringa. Você não vai passar, não vai ver isso. Porque o cara está num lugar mais seguro pra fazer um lugar quente. Você não vai ter tanto, possivelmente, você não vai ter tanto overdoses, né? Significa que o custo do Estado tentando salvar aquela pessoa vai reduzir. Ou seja, se você não tem tantas overdoses, o dinheiro vai poder ser utilizado em outros setores de saúde. Em vez de estar cuidando do cara que está tendo uma overdose. Já que lá na sala de... Pra uso de drogas, tem uma enfermeira ali tomando conta do pessoal. Parece um tanto absurdo. Ainda mais na mentalidade brasileira. Isso aí vai falar. Pelo amor de Deus. Como é que a gente vai sustentar a vagabunda e tal? E o cara está indo ali pra usar droga mesmo? Pra ter que se fuder. Mas se você parar pra pensar no fator econômico por trás disso e não no fator de um aspecto ideológico, você vai ver que realmente faz sentido. Certo? E aí você também tem essa questão de que... Com certeza vai ajudar a reduzir a criminalidade. Se eles estão num ambiente mais controlado ali. Então, pra sociedade é uma coisa boa. Parece muito utópica, mas aparentemente funciona bem na Dinamarca. Na Noruega não existe, contudo. E eu pessoalmente vendo aí que existem alguns viciados em heroína e etc. Que são casos mais extremos. Acredito que seria uma boa medida se a Noruega adotasse isso. O que você acha? Será que funcionaria no Brasil? Me diz aí o que você acha. Se gostou do vídeo, dá o like. Se não gostou, escreve aqui embaixo nos comentários. Não deixe de dar uma olhada no vídeo. Vou deixar o link aqui também. E tamo aí. Um abraço. Até mais. Tchau.